William da mídia, né vida? O moral de andar é baía É seresta quem fala, né? Nadie Sonferinha O repertório que machuca Era tão perfeito Era como sonho bom Tudo que um dia eu desejei Nosso amor era tão lindo Poesia e uma canção O mundo era só eu e você Mas tudo mudou, você se foi Não sei o que fazer Pra continuar a viver Você me ensinou o amor Você me ensinou paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Outro dia, outro amanhecer Outra chance pra curar a dor Quem sabe aprenda a te esquecer Quantas lágrimas que eu chorei E as noites que eu nem dormi Esperando só você Esperando só você voltar pra mim Você me ensinou o amor Você me ensinou paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia vou amar alguém Não sei se um dia vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Hoje só me faz sofrer Hoje só me faz sofrer Você me ensinou o amor Você me ensinou paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Você está em todos os meus planos, vida Eu tenho dois planos Você está nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro e tu vai entender Na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado Planca seu coração e não entra ninguém Nós dois pra sempre Nós dois pra sempre Larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ela ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ela ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Eu parceiro, mimi do gado Sucesso, meu irmão Eu tenho dois planos, você está nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro e tu vai entender Na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado Planca seu coração e não entra ninguém Com nós dois pra sempre Larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ele ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ele ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Seu pé atrás Tá impedindo a gente de seguir em frente Errei demais Mas o eu do passado e o eu do presente São duas pessoas diferentes Esquece as camas antecedentes Que eu detei só por prazer Fiz muita gente e sofreu Deixa eu me defender Se eu já fui vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já ponho um dia Meu amor, fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Foi vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já ponho um dia Meu amor, fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Me fez perder a graça A minha vida antiga E me tirou da noite Da noite pro dia Música pros apaixonados Pra tocar no paredão e no seu coração Errei demais Mas o eu do passado e o eu do presente São duas pessoas diferentes Esquece as camas antecedentes Que eu detei só por prazer Fiz muita gente e sofreu Deixa eu me defender Se eu já fui vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já ponho um dia Meu amor, fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Foi vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já ponho um dia Meu amor, fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Me fez perder a graça A minha vida antiga E me tirou da noite Da noite pro dia Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimento Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não vale nada Você não tem coração Perdeu seu arém Queria os dois Ficou sem ninguém Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimento Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada Você não tem coração Já descobri a sua armação A casa caiu A farsa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu arém Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A casa caiu A casa caiu A farsa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu arém Queria os dois Ficou sem ninguém Ficou sem ninguém A noite em que te conheci Era só você e eu Tinha tanto pra dizer Não, não vai embora Meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor que eu vive Transforme em uma canção Pra você sentir Como um peiju Nadie, sou o ferinho Marcos de Bellucci Que honra estar aqui com vocês As mãos Brasil, vamos embora Os momentos de amor Se for eu sei Como pode acontecer Sinto muito te perder Sinto muito te perder Mas agora mudei Acredita em mim Olho tudo ao meu redor E posso dizer Meu corpo chora por você Eu quero tanto sentir Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo o amor que eu vive Transforme em uma canção Pra você sentir Pra você sentir Como um beiju Mas o tempo se passou Esperei por um sinal Que não me encontrou Agora deixa essa canção Pra que possa me ouvir E assim voltar pra mim Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Da surferia Nada foi planejado Mas eu já tinha escrito Mas eu já tinha escrito A história da gente Até o quarto de visita Tá tão diferente Gente A nossa família mudou de tamanho A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais que um dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando Eu tô multiplicando Um enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho E cair na ilusão Imaginando Só porque a gente Só porque a gente terminou Prova da dor Prova da dor E cair Que a minha vida Que a minha vida E cair Foi você que quis assim Foi você que quis assim Foi você que quis o fim Te perderam Um grande amor Oh E o pior Ainda tá por vir É quando eu postaram Eu te amo E os seus amigos comentando E o pior É você ter que ver É você ter que ver Que a minha vida Não parou por causa de você Eu sei vai ser doido Quando você perceber Que não é mais O meu arroba preferido Era pra ser uma noite apenas Bombazinho qualquer O cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar E em teu beijo eu ia me encontrar Não falar nada Nada Quem torceu contra agora vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim Quem diria que o coração ia calar Quem diria que o coração ia calar E em teu beijo eu ia me encontrar Não falar nada Nada Quem torceu contra agora vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim É aquela coisa né Antes de entrar na vida de uma pessoa Se certifique se não está entrando na vida de duas É assim ó Desacelera o ritmo Cuidado com essa unha nas minhas costas Se deixa a marca vai ferir Alguém que não tem nada a ver com isso Eu falei desde o início Eu falei desde o início Que nessa cama Não tem só o meu Não tem só o seu Coração envolvido Um momento seguinte Ela levantou da cama Foi no banheiro Jogou água no rosto Vestiu a roupa de novo Voltou com sangue no olho Fez a pergunta Cê me deixa brecha Ou eu ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida Meu futuro Os meus filhos Com ela Por mais que eu vejei Que eu trai Quem me espera Por mais que eu gostei Não deixei de ser dela Daí sua resposta Sou incapaz de trocar Da minha vida Meu futuro Os meus filhos Com ela Por mais que eu vejei Que eu trai Quem me espera Por mais que eu gostei Não deixei de ser dela Daí sua resposta Não aguento mais mentir E a gente para por aqui No momento seguinte Ela levantou da cama Foi no banheiro Jogou água no rosto Vestiu a roupa de novo Voltou com sangue no olho Fez a pergunta Cê me deixa brecha Ou eu ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida Meu futuro Os meus filhos Com ela Por mais que eu vejei Que eu trai Quem me espera Por mais que eu gostei Não deixei de ser dela Daí sua resposta Não aguento mais mentir Que a gente para por aqui Daí sua resposta Não aguento mais mentir Felizmente, e a gente para por aqui Depois que apagou as nossas fotos No seu vídeo só tem pulseirinha, colorida e cor Altas agendas de voltar por cima Que tá bem melhor sozinha, mas minha tintilha é o foco Quem pouco força, pouco chora, muito esquece E é isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada, mas haverá sinais Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Depois que apagou as nossas fotos No seu feed só tem pulseirinha, colorida e cor Altas agendas de voltar por cima Que tá bem melhor sozinha, mas minha tintilha é o foco Quem pouco força, pouco chora, muito esquece É isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada, mas haverá sinais Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Outra vez me entreguei pra você Mesmo jurando que eu nunca mais ia te ligar É difícil demais me conter Se me atende eu largo tudo e vou correndo te encontrar Eu sei que você tem um relacionamento Tenho plena consciência, tô sendo covarde Mas essa atração me consome impudente Rolou a primeira vez, agora é tarde Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventam a desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assumo a culpa Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventam a desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assumo a culpa Outra vez me entreguei pra você Mesmo jurando que eu nunca mais ia te ligar É difícil demais me conter Se me atende eu largo tudo e vou correndo te encontrar Eu sei que você tem um relacionamento Tenho plena consciência, tô sendo covarde Mas essa atração me consome impudente Rolou a primeira vez, agora é tarde Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventam a desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assumo a culpa Tira a aliança e deixa no carro Faz uma ligação, inventam a desculpa Esse amor proibido está custando caro Eu tô sendo covarde e assumo a culpa E essa aqui vai pra você que tenta esquecer aquela pessoa Que entrou na sua vida de uma forma tão avassaladora E nada do que você faz adianta Parece imã Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer, mas eu sigo lembrando Parece que seu beijão fiz Parece que seu corpo tem um imã Que entrou na minha mente, cuidou na minha vida E agora não sai mais, tá bom Aceito que perdi a luta Aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer, mas eu sigo lembrando Parece que seu beijão bis, parece que seu corpo tem um ímã Que entrou na minha mente, grudou na minha vida e agora não sai mais, tá bom Aceito que perdi a luta, aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer, se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só chamar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer, se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só chamar por ti Se o meu corpo quer você aqui Se a minha cama só chamar por ti 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 Obrigado.